Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida, mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil, mas uma vida, uma vida de Cristo, uma vida zoeta, uma vida eterna. Vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Por isso isso nos leva aqui a um outro pensamento que eu tenho a respeito disso tudo. Já que estamos falando de árvore, já estamos falando de plantas, a Bíblia nos ensina em Mateus capítulo 13, capítulo 13, versículo 3, se você quiser pôr ali para as pessoas poderem ler com a gente. Ela diz assim, E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo, Eis que o semeador saiu a semear. Eis que o semeador saiu a semear. Quer dizer, existe um tempo de semear. Existe um tempo para colher aquilo que foi semeado, aquilo que cresceu, aquilo que amadureceu, aquilo que frutificou. Existem idades que você vê que naturalmente são idades de você semear. Existem idades que você vê que naturalmente são idades de colheita. Muito simples entender. Quando ele diz assim, que o semeador saiu a semear, ele disse, Existe um tempo de mudança, existe um início. Existe um lugar de semeadura. Existe uma época de semeadura. E eu e você estamos constantemente indo de ciclos em ciclos, aonde nós semeamos, Deus dá o crescimento, nós colhemos. Nós semeamos, Deus dá o crescimento, nós colhemos. Um júnior, acabou de fazer 10 anos. Aí você, pai, mãe, está aqui preocupado, né? Ah, acho que vou até virar aposentador do Tim, porque daí eu fico lá com o meu filho, fico de olho no meu filho. Não faça isso. Seja um aposentador, se Deus te chamou. Não seja um aposentador só porque você quer ficar de olho no seu filho. Motivações erradas levam a resultados errados. Mas você, então, tem... Teu filho acabou de fazer 10 anos, você está com aquele receio, né? Por quê? É uma nova fase. É um tempo de mudança. Ele está deixando de ser criança, agora ele vai estar na pré-adolescência. É um tempo de mudança. E, às vezes, você... Ah, eu não vou deixar ele ir. Ah, será que ele vai no retiro? Acabei de saber, quatro semanas para o retiro. Será que eu deixo ele no retiro ou não? Deixa. Deixa ele no retiro. Porque as sementes que ele vai receber da palavra de Deus nessa fase é o que vai determinar esses próximos seis anos. Até ele fazer 16 anos. É o tempo que ele vai ter de adolescência dele. É a semeadura. É agora. Esse é o momento. Traga no grupo familiar. Traga no culto. Leve aos retiros. Deixe que a palavra de Deus seja semeada no coração dele. Porque os próximos anos vão ser demarcados por aquilo que as palavras de hoje vão frutificar. Quantos de vocês vão levar seus filhos no retiro? Deixe seu filho ir ao retiro. Leve seu filho no retiro. Deixe a palavra de Deus frutificar no coração deles. Dez aninhos. Eu sei. Está chegando a nossa hora também. A minha primogênia está em sete. Está com sete anos. Falta pouquinho. Daqui a pouco ela vai sair com a mochilinha dela de casa. E vai entrar no ônibus e vai para o retiro. Já pensou que coisa mais linda aqui? Ela indo para o retiro. Deixe aí. Porque não existe nada mais importante do que ela entender o que é a igreja. Do que ela entender o que é a palavra de Deus. Não existe nada mais importante do que ela crer em Cristo Jesus. Deixe aí, pai, mãe. Deixe aí. Deixe a palavra ser semeada. Porque a palavra, o semeador saiu a semear. Existem ciclos. Existem tempos. E um pré-adolescente, um júnior, que acabou de fazer dez anos. Essa é a época de semeadura. O que você plantar agora no coraçãozinho dele é como ele vai viver todo o ensino médio. Como ele vai viver toda a fase de adolescência dele. As novas ofertas. Porque agora aparece um monte de oferta na vida do adolescente. Ei, você não quer experimentar isso? Ei, você ainda não fez isso? Ei, por que você não experimenta também? Por que você não faz também? E as palavras que você semear agora vão fazer com que ele frutifique na estação própria. Então, deixe ir no retiro. Traga no grupo familiar. Traga no grupo. Ah, vai ter festinha da amiga. Traga no grupo familiar e depois leva na festinha da amiga. Não, traga no grupo familiar e no culto. E depois leva na festinha da amiga. É para receber sementes. Sementes da palavra. Sementes da palavra. Sementes da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Mas eu acho que eu estou falando bastante. Não, continua. Está maravilhoso. Eu quero que você continue. Mas a gente estava abordando bem esse assunto, por exemplo, a criança de dez anos para os pais. E você, querido júnior, dez, onze, doze, quinze anos, me lembrou muito o que João 15, versículo 1 e 2 diz. Diz, eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda. Para que dê mais fruto ainda. Mas olha o que diz ali o comecinho do 1. Eu sou a videira verdadeira. Então, ele está falando, ele é a videira, nós somos os ramos. Querido adolescente, querido júnior, a gente está falando com o seu pai, mas estamos falando com você também. Você está diretamente conectado a ele. Todo nutriente, tudo aquilo que aquela árvore é, tudo aquilo que aquela árvore representa, tudo aquilo que aquela videira representa, tudo aquilo que Cristo representa, você também é. Você também tem essa habilidade. Não porque você consegue, mas porque ele te deu a possibilidade. E ele te chama de ramo, todo aquele que está nele. Então, não se esqueça. Na segunda-feira, quando for para a escola, quando alguém te oferecer algo, como o Romulo falou, quando alguém pensa, ah, faz isso, faz aquilo. Não, não, eu não quero. Não, não posso. Não, não sei o quê. Eu lembro, acho que eu comentei já, num dos pais e filhos, a primeira vez que o menino pediu para ficar comigo, eu estava na primeira série. Era um japonês. Nunca me esqueço. E eu olhei para a cara dele, e dele falou, ah, quer ficar comigo? Eu falei, o que é isso? Não sabia o que era, né? Daí ele me explicou. Eu falei, nossa, que nojo. Depois de falar isso, eu falei assim, não, eu não quero. Ele, mas por que não? Falei, por que não? Falei, eu não vou casar com você. E ele, mas eu não quero casar com você. Então eu falei, por que você quer me beijar? Sabe, eu fiquei pensando, meu Deus, primeiro ano, até falei, Chloe, que ela já está no primeiro ano, né? Alguém já te perguntou alguma coisa dela? Porque naquela época, graças a Deus, eu já tinha essa semente em mim. E eu falei, não, porque se for para eu namorar, a minha mãe me ensinou que eu vou casar. Eu sou uma mulher de Deus, eu não. E sabe o que o menino falou? Tá bom, saiu fora. E está tudo certo. Mas por que eu estou te lembrando isso? Querido junior, querido adolescente, para que em todos os momentos da sua vida, em todas as conversas da sua vida, você não se omita. Você se lembre a quem você está conectado. São os nutrientes que vêm dele. É a vida que vem dele. E você simplesmente passa isso para frente. Deixa eu dizer uma coisa, o mundo não está pronto, e o mundo nunca vai estar pronto para a sua resposta. Sempre vai se assustar, sempre vai se horrorizar, sempre vai tirar sal de você, e estou nem aí. Tanto faz. O que eu tenho a ver? Se a pessoa gosta de mim ou se não gosta de mim, se fala bem de mim, se fala mal de mim, se me cancela na internet ou se não me cancela. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Você sabe quem você é em Cristo Jesus. Não se esqueça a quem você está conectado. Nós somos os ramos, ele é a videira. Amém? Esse foi mais um episódio do GADS. Graças a Deus é sexta. Se você quer que as pessoas tenham uma ótima sexta-feira também, compartilhe esse episódio com alguém para que ela possa aprender mais a respeito da verdade da palavra de Cristo Jesus. Continuem abençoados. Tchau.